Hoje o foco está nela. Fechadora 501, 502 da Stam. Esse modelo preto, com a maçaneta, modelo 33. Acho que a Stam vem trabalhando forte esse modelo de maçaneta. Maçaneta bonitinha, robusta, bem anatômica, compacta. E fechadora que fica bem para qualquer perfil metálico. Seja alumínio, ferro, metalon, seja para uma porta de alumínio, porta de ferro. Essa fechadora aqui, a 502, importante, que ela é para 5 centímetros. A partir de 5 centímetros. Então, se você tiver uma porta aí na sua casa, que esse tubo aqui, ele for menor do que 5, tiver 4, tiver 3, aí não vai servir. Não adianta pegar que não vai servir, que não vai dar certo. Você vai estar levando e vai ter só o problema de levar para devolver depois. Essa modelo preto, 501, 502, maçaneta modelo 33, para tubos a partir de 5 centímetros. Mais um produto da Stam, que é líder de mercado. E esse é o produto que eu queria passar. Para comprar, compre pelo melhor preço. Sabraferragens.com.br Procura lá fechaduras para portas de metal e Stam. E leva para a sua casa aí.